O basquete é um dos esportes de maior destaque em São José dos Campos. E é para fortalecer ainda mais essa modalidade na cidade que a Câmara aprovou por unanimidade um projeto de lei de autoria do vereador Ciborgue que institui a Semana Municipal do Basquete no município. A semana tem como objetivo unir clubes da cidade, ONGs e entidades sociais esportivas e culturais em ações que visam aumentar a visibilidade do basquete em São José. Para celebrar a semana, está prevista a realização de uma série de eventos esportivos gratuitos em diversos pontos da cidade. As atividades também terão viés social, uma vez que as ações recebem o apoio do Fundo de Solidariedade para Arrecadar Alimentos. Segundo o vereador Ciborgue, o basquete de São José merece o apoio e a atenção do poder público. Eu como ex-jogador de basquete, profissional, como jogador de pelada, torcedor apaixonado pelo nosso basquete, é importante a gente enraizar um projeto de lei que agora determina que São José dos Campos terá a Semana Municipal do Basquete, que será comemorada na semana do dia 24 de fevereiro. Como aponta o projeto aprovado, as ações para a comemoração da Semana do Basquete serão realizadas a partir do dia 24 de fevereiro. A data foi escolhida para homenagear o professor Alberto Marçon, que foi jogador de basquete e medalhista nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948. Marçon, que nasceu no dia 24 de fevereiro, também foi o responsável por fomentar o basquete na cidade. Alberto Marçon, percursor do basquete em São José dos Campos, foi ele que enraizou o basquete em São José dos Campos, a gente tem que ser digno e falar isso, tem que fazer essa homenagem. Falei, poxa, vamos procurar homenagear o Alberto Marçon, professor Marçon, que todo mundo conhece. Foi técnico, jogador, foi Olimpíada, teve medalha, foi tudo. A pessoa trouxe aqui, se enraizou em São José dos Campos, vamos homenagear ele. Ainda segundo o vereador, o projeto aprovado atende uma sugestão da Associação Cristã de Moços, que aposta no trabalho voltado para o resgate das origens históricas do esporte. O basquete é um deles. Em São José dos Campos nós temos a Associação Cristã de Moços, que é a ACM, que fica ali no Jardim Satélite. E São José dos Campos não tinha essa data. E a gente em reunião com eles, buscando isso em São Paulo, no Sesc, buscando em outras cidades, eles sempre comemoravam dia 24. Aí a gente conversando, falamos assim, poxa, vamos comemorar a semana do basquete. E o basquete josense tem história. Os cinco títulos do Campeonato Paulista e o segundo lugar no Novo Basquete Brasil em 2012, principal categoria da modalidade, estão entre as principais conquistas. O esporte ainda conta com o apoio do programa Atleta Cidadão, que já formou mais de 2 mil atletas nas categorias de base do basquete.